O meu nome é André, e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é pro mundo inteiro nos ouvir. Rapaz, como é que a gente não viu isso? Como é que a gente deixou chegar nesse ponto? Como é que a gente riu disso? E a médica? Para aí! Meu nome é Antônio. Eu era negro. Hoje, sou melanina acentuada. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? O seu país de origem, no continente africano, te aguarda. Meu é primo, primo. Se esse negócio de ir pra África tão bobo, o que é esse ano, esse candidato? Eritreia ou Namíbia? Namíbia, não. Amsterdã não rola, né? Havaí. O senhor surfa? Surfo. Eu quero ir pra África. Quero ir, quero voltar. Eu sou livre. É com muita satisfação que eu assumo o Ministério da Devolução. Os anteriormente denominados negros começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro. Você é branco? Você é branquismo? Você é preto? Nós pedimos que a população expresse o seu desejo e colabore com ação. Medida provisória, um oito, oito, oito. Bora, bora, aqui vem duas, bora. O que é isso que tá acontecendo aqui? Bora, sai com bora. Sou baiana? Raptor, volta pra casa. Mil nações, moldaram minha cara. Agora tudo é racista. Eu também já sofri racismo por causa do meu cabelo. O meu país, é meu lugar de fala. A gente tá se organizando em lugares como esse. O Renascimento de Columbus? Afro-Banca, a gente prefere sim. Ninguém é um brincador aí, não é? Não. Vai, quem quer? E agora? Tudo vai dar certo. De falar.